Hello Kitty Jogador número 1, o elenco que eu vou ter que pegar a colinha aqui pra vocês Que nome é Ty Sheridan, Olivia Cooke, Mark Rylance, Ben Mendelsohn Se a pronúncia estiver correta, pô, mandei, né? Sabe o nome? Caraca, bolado! Mas foi o suficiente pra nos apaixonar Com direção de Steven Spielberg, literalmente ele faz uma viagem no tempo Com o DeLorean, com um monte de referência Onde você que viveu nos anos 80 e 90 Volta no tempo Nossa, Capitão América infartou nesse filme Caraca, o que vocês acharam do elenco? É, o elenco bem trabalhado, o pessoal que tá meio em alta, né? O principal ali tá até meio sumidinho, já vi uns filmezinhos mais com ele Já tá meio em alta É, eu acho que foi meio aproveitado O pessoal que tá... Não entendi Ou ele tá em alta ou ele tá sumido Não, ele tá meio em alta Porra, pelo amor de Deus Eu não consigo Ele tá em meio em alta Ele fez uns filmezinhos atrás em tempo Aí ele ficou sumido e agora voltou E agora ele vai explodir Eu acho que voltou em grande estilo Voltou Voltou, Spielberg é foda Não tem jeito E... Fala pra frente Fala tu Eu acho que o elenco, sinceramente, ele foi na medida Ah... Não pegou aqueles caras Oh, o famosão e tal Porque o filme, por si só, ele tem que falar Sim Então, eu acho que o elenco foi escolhido a dedo Até porque eles não precisavam de elenco naquele filme Que a quantidade de gente que aparece naquele filme, velho Gente, o... Gente não, de referência De referência Foda-se, não se mete Ele pode me dar de pôr, você não pode A computação gráfica é rica É um filme que foi muito bem dividido Muito bem dirigido Muito bem roteirizado A quantidade de personagens que aparece no filme Tá melhor? Obrigado Foi gigante Foda-se Listas na internet ficam variando entre 70, 50 referências Até 150, quase 200 Eu acredito que se a gente for passar o filme frame a frame A gente vai passar de 200 referências fácil Eu e o Marlon estamos dispostos a fazer isso A gente vai só esperar a gente conseguir esse filme Vamos tentar, vamos tentar E um dia de filme Um dia vendo isso Pra ter certeza de... Não Que não passou Não, a gente vai perder Vamos gastar horas nisso Mas vamos tentar Direção de Steven Spielberg Dispensa comentários, né? É, ele tava meio sumidinho aí e tal Mas, porra, é Spielberg Ué, o cara tava meio sumidinho Não fazia alguma coisa há um grande tempo Aí quando o cara vem faz isso Aí eu te pergunto O cara não pode ficar meio sumidinho? Porque o negócio é choro É feitos especiais Tem que discutir Porra, não dá nem pra falar nada Não dá nem pra falar nada A premissa é Vá no cinema Assista Chore Sorria Brinque Porque Cara, o bicho vai pegar E uma coisa Cada pessoa que for assistir esse filme Vai se identificar com alguma coisa Eu tenho o meu separado Pra mim comentar aqui Que eu não falo Que o Felipe rouba as ideias Tirando o Guerra Infinita Que está por vir Jogador número 1 É o filme do ano? Até agora sim Não Tirando o Guerra Infinita Não Se saísse os dois juntos Foi o que eu falei aquele dia lá no shopping Se saísse os dois juntos Ia ficar difícil falar quem era o filme do ano Sabemos que não é o primeiro filme Com uma quantidade absurda de easter eggs Detona a Ralph Mas acredito Ele é o maior filme Com número de referências e easter eggs É o maior e é o melhor É o maior e é o melhor O melhor resumo foi esse Concordo totalmente Vocês só vão entender Se vocês forem assistir Qual foi A agonia da gente Qual foi o maior easter egg Ou aquele que cativou vocês Você diz Não, esse aqui está no meu coração Deixa eu falar primeiro Porque senão ele rouba a minha ideia Eu não sei o que ele vai falar Mas deixa eu falar A ceninha Em que o molequinho Abre o menu E puxa o gládio de ouro Do filme Cru E joga Caralho Eu passei mal na hora Da hora que o moleque puxa Que o moleque puxou o Felipe O Felipe já tinha assistido o filme O Felipe falou É isso mesmo Aí eu Caralho O maluco puxa o gládio de ouro É o que eu estou falando Cada pessoa vai ter uma identificação ali Cada pessoa vai colar com alguma coisa nesse filme Dica, nós assistimos legendado Que era o último horário E a gente não teve saída Assistam dublado Para vocês não perderem referência Exato A única coisa que esse cara falou certo até hoje Para vocês terem uma ideia Na hora que eu avistei a referência do Battletoads Cara, ele passou mal Era a segunda vez que ele tinha passado A primeira eu perdi por causa da legenda Ele disse, pô, já tinha visto Quando falou que já tinha visto Acho que ele fudeu É a segunda vez que eu estou vendo Então, assim Ali Eu já percebi isso Qual foi a sua referência? Porra Fred Kruger Tá pedindo uma Tá pedindo uma Não, a sua Do coração Porra Eu Vou fazer igual o Fernando A pele arrepiou O pelo arrepiou Quando o moleque soltou o Hadouken no cara Puta que pariu Esse é meu mundo Ah, Durk Caralho Aquilo ali também foi foda Mas o Gladio foi melhor O Gladio foi melhor Posso ser sincero? Essa também me tocou muito Eu estou falando até mais de uma Quando o robô cai E a referência do Do Exterminador do Futuro Aquilo ali também foi foda Olha É muita coisa, velho Não vou falar uma Não dá para falar uma Mas Assim, roubando um pouquinho Mas falando de duas referências Para mim, está no coração A primeira É um adesivo no óculos do garoto Na lateral Que é o símbolo do super-herói americano Uma série que passou anos atrás Uma série anos atrás Anos 80 De um super-herói Lado de comédia Muito humano Muito legal Era o Globo ou o SBT que passou? SBT SBT E A referência que o Fernando Jack Kallman Que já sabia que eu ia passar mal Que é o Batmóvel de 1966 Porra, tu é isso, moleque Que batmóvel Aquilo batmóvel para mim é histórico Mas não dá para distato Porque Se tinha o símbolo aqui do super-herói Mas foi apelação Agora vamos dizer a verdade Foi apelação Aquele moleque que está com o DeLore Ainda com o marcador da super-máquina na frente Aquilo ali foi apelação Ele é guloso Ele queria a DeLore, a super-máquina Ele queria tudo Não, porém Aquilo se chama Customização Filipe 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 Está vendo como é que se chama? Porém Numa conversa antes da gente gravar aqui Eu falei de um item especial Que chama muito a atenção dos amantes de Tokusatsu Que eu acho que o diretor e o roteirista ali Poderiam ter feito melhor Esse cara aqui Ele tem horas que esse maluco é foda Eu tive que bater pau Tem uma cena no filme onde um garoto salva um momento Ele pula de um avião E se transforma ao apertar o gatilho No robô do Gundam Para a amante da Tokusatsu Aquilo ali foi o auge É de arrepiar Tenho certeza que aquilo ali foi algo que mexeu com o próprio amigo nosso Que é o Eduardo Miranda Aliás, Eduardo Eduardo, abraço para tu não Mas eu sei que naquela cena ali tu passou mal Eu já sei que ali teu coração bateu mais forte A mão tremeu O sol escorreu Ali é que eu feito a cena Ali poderia ter sido feito melhor Pois no momento da cena Ele fica em dado perigo E o outro personagem fala Você só tem alguns segundos Você vai perder a transformação Aquela referência Só explicando São itens que nem no videogame Que eles pegam E guardam para usar na hora certa É tipo uma bombinha Que transforma ele por 30 segundos No que ele quiser Continua Ele se transformou no Gundam Por ser 30 segundos que ele teria O melhor a ser feito É ele se transformar no Ultraman Pois o Ultraman tem tempo de vida na Terra E a luz dele no peito pisca Seria uma referência melhor para os 30 segundos Ou Ele transformaria em cápsula Pois o Ultraman usa a cápsula para se transformar Caralho, irmão Ali deveria ter sido usado o Ultraman Acredito que por direito de Royalty Ter ficado caro Eles já não usaram Mas o Gundam também foi uma ótima pegada Poderia Ao invés de fazer a cápsula Ele poderia ter feito da seguinte forma Não era uma luva? Eu acho que era uma luva É a luva que abre Mas ela tem um botão de cápsula Ah, tá Porém, ele poderia ter usado um painel digital Ao abrir o painel digital Passar ali referência como Pirata do Espaço Gundam Voltron Ultraman E ele escolheu o Gundam Beleza A cápsula e o timer de uso Teria sido melhor no Ultraman nesse caso Seria mais aproveitado Outra vez como a gente está dizendo Seria mais aproveitado Teria 30 segundos 30 segundos A referência ficaria muito melhor Para o Ultraman Por causa que o Ultraman Quando enfraquece Tem que se transformar Pisca Ou Ele poderia ter Caído do avião E usado uma palavra-chave Para a transformação As ordens Spectruman Mas o Spectruman ali Eu acho que Não bateria Não bateria O Ultraman Ficaria foda Ficaria foda Gente A quem já viu o jogador número 1 Vamos fazer uma disputa de referência Põe aqui embaixo Qual foi a melhor referência para você E fala o porquê Se você não assistiu Vá ao cinema assistir Pois você está perdendo tempo É um filmaço Da porra Olha Podemos dizer que Esse filme O jogador número 1 É um resumo Da vida Das pessoas Cala a boca Deixa eu falar Não é bom né Se meter no assunto Dos outros É bom né É bom né É bom Qual é o resumo da vida de todos Que viveram nos anos 80 E anos 90 Quem teve uma infância feliz Como a nossa É um filme Que realmente Você vai voltar ao passado Porque tu vai ver muita coisa Que assim Caralho Vamos rasgar uma seda aqui Eu acho que é o filme Que faz a verdadeira homenagem Que o Eduardo Miranda merece Eu acho que seja Assim Por mais que os diretores E a roteirista não saibam Em parte A gente agradece Muito da nossa infância A pessoas como o Eduardo Miranda Então Eduardo Indiretamente A gente faz esse vídeo aqui Dizendo Obrigado mais uma vez Pela nossa infância Pô Nem fala É por isso que Para quem não conhece Eduardo Miranda É um Só isso Ele é um Responsável Por ter trago os animes Tokusatsu Para a TV aberta Na época Rede Manchete Nos anos 90 Ele controlava aquela grave todinha De Churato Cavaleiro do Zodíaco Cybercopa Assim como o filme Jogador Número 1 É referência Aos anos 80 e 90 E a nossa infância Eduardo Miranda Também é referência Então Ele tem um canal No Youtube Chamado Projeto Cinevisão Dá uma olhadinha Que vocês vão gostar Que é uma referência É referência É uma das nossas E você Veja O depoimento deles Desse filme É realmente Emocionante É Transporra Eu fico até arrepiado Ali você sente realmente O que foi os anos 80 E os anos 90 A sensação Nossa Assistindo o filme Foi felicidade pura Eduardo não conseguiu segurar A gente já conseguiu mais um pouco Porque a gente teve um tempo Para respirar Quando ele saiu da sala Ele falou Da cabine direta Ele ainda estava aí Estava no choque Então A gente teve um tempo Para respirar Galera É isso Não foi com muito spoiler Também para não estragar A experiência de vocês Não tem Não tem como fazer isso A gente não tem como Estragar Afinal de contas As referências são totais A gente falou só um pouquinho Então curte Compartilha Se inscreve aqui no canal Eu vou ter que esperar Por causa de que? Esse vídeo Eu acredito que todos nós Estamos fazendo também Em homenagem A nosso amigo André Rigueto Rigueto Melhora a saúde E força Com certeza A luta É difícil É árdua Mas não desiste não A doença É cruel A luta É árdua Mas você é nosso herói Nosso eterno Jaspion brasileiro Sai dessa que a gente vai rir muito ainda Muito Daqui pra frente Irmão Melhoras aí meu amigo Falou Forte abraço a todos Curte Compartilha Se inscreve aqui no canal Orações Ao nosso amigo André Rigueto Amém Valeu Valeu